O som de uma voz Comparado ao trovão Um mundo na palma da mão Um grão de areia Comparado ao mar Grandeza que eu não posso explicar Por isso, Senhor, me achego a Ti Prostrado diante do altar Eu sou pecador Tu és salvador Aceita o meu humilde louvor Levanto as mãos Em oração Pra alcançar Teu trono, ó Pai Toque em minhas mãos Meu ser sorrir ao imaginar O Deus de toda glória O som de uma voz Comparado ao trovão Um mundo na palma da mão Um grão de areia Comparado ao mar Grandeza que eu não posso explicar Por isso, Senhor, me achego a Ti Prostrado diante do altar Eu sou pecador Toque em minhas mãos Meu ser sorrir ao imaginar O Deus de toda glória O Deus de toda glória Vindo me abraçar Vindo me abraçar O Deus de toda glória Vindo me abraçar O Deus de toda glória Vindo me abraçar 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 Obrigado.